Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Após três rodadas e três ausências, Sampaio viaja a São Paulo, para ficar de olho no jogo contra o Novo Horizontino depois de vencer o Londrina na última quarta-feira, em São Luís. O Sampaio já partiu para o São Paulo, onde enfrentará o Novo Horizontino, no sábado, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A maior ausência foi o atacante Pimentinha, que segundo o clube por não ter sido, a bordo devido a problemas musculares. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e estão automaticamente suspensos. Porém, o tricolor tem uma boa notícia para o jogo. Os meias Neto Paraíba e Marcinho, e o zagueiro Gabriel Furtado, voltam ao time após suspensão. Antes do confronto o líder Sampaio, realiza uma última atividade antes do jogo da tarde desta sexta-feira em Cantaduva, São Paulo. A equipe se desloca para Novo Horizonte, um pouco antes do jogo. O duelo entre o Novo Horizontino e Sampaio será neste sábado, no estádio Jorge Ismael de Biasi.